Olha, gente, nesses anos todos, né, que existe o nosso Dando Retoque, é a primeira vez que eu tô na posição de personagem, né? E sabe de uma coisa? Não é que eu gostei, menina? Aí chegou a segunda-feira, né, que era o dia de eu voltar pra trabalhar. Aí era o momento de eu descobrir as novidades, quer ver? Bom dia, Ana Maria. Se eu tô ansioso, não. Emoções viveremos, já, já. Ó, eu não vou vendar os olhos da Ana Maria, ela vai entrar direto, tá? Ela vai fechar o olhinho e vai abrir. Então, não vou vendar os olhos. Ela tem guarita, ela tem poder. Podemos abrir? Podemos. Olha, tem uma cortina. Ai, que bom. Olha que linda que ficou essa mesa. Você vê que é o teu móvel, que a gente adesivou e colocou um tampu. Você tem uma mesa. Ah, é o mesmo móvel. O mesmo móvel, olha lá. A Paçoca, ela tá no mesmo lugar, porque você falou que ela ia ficar embaixo. Ela tá caçando as coisas dela, aí que você escondeu. Tá tudo ali, ó. Olha, Paçoca, que mesa linda que a gente ganhou. Uma mesa giratória. Ai, uma cadeira. Uma cadeira giratória. Duas cadeiras, que jeito, cheio. Parece até que tá mais espaçoso, parece? Olha que incrível, é do mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Mas as cores que você colocou aqui deram uma amplitude maior. Aqui foi um trabalho do André Vieri, que fez aqui. Ah. Ali foi a Ana Veg, que veio fazer aquela pintura. Ai, ficou lindo, Jairo. Adorei, Jairo. Olha, geladorinha nova, toda adesivada. Adorei mesmo. Mais uma caixa. Ah, meus pensamentos, que eu ganho... Você viu quanta coisa? Olha, eu ganho pensamentos da Márcia e das meninas lá da cozinha, todo dia. Olha, nenhuma medicina cura o que a felicidade não pode curar. Verdade. Olha, cada dia ela dizia, bom dia, Ana Maria. E me dá uma... Você vê, vem de todos os lugares, né? Só voa alto quem não tem medo de cair. E assim vamos. Olha que bonito que traduz. Afinidade não se explica, amizade não se força. Confiança não se obriga e sentimento não se controla. Não, não é. Cada um desses aqui é uma preciosidade, muito caro. Agradeço a todo o carinho de todo mundo. Ficou lindo. Adorei, parabéns. Capete novo. Capete novo. Tudo, tudo. Agora estamos zerados. Vamos ver o antes e o depois? Olha. Quer ver? Olha lá, com o continado, como ficou bonito no lugar do Biombo. Foi mais funcional, mais chique, né? O guarda-roupa lá atrás está todo envelopado também. Ficou combinando com a cor do novo carpete. O espacinho das refeições, que a gente não cabia nem um prato ali. Nossa! Olha, parece que ficou maior, né, Maria? Pois é, foi totalmente transformado. Mas é, o espaço é o mesmo. Cadeiras lindas, né? Parece que o lugar ficou maior mesmo, Lourinho. Olha lá. Não é? E esse aí é o nosso canto da preparação das ideias, né, para vocês aí no nosso dia a dia. Aquela coisa que vem aqui e fala assim, agora vai... Será que tudo aquilo que a gente pensou há 15 dias ou ontem, será que a gente vai usá-las hoje? Aí a gente muda tudo. Deixa todo mundo doido, né? E aí, para quando a gente chega aqui de manhã, nossa, tantas coisas já aconteceram aí. Esse é o canto aí das finalizações, né?